Eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa conosco o nosso secretário estadual de Cultura do PT de São Paulo, o companheiro Tadeu de Souza. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o nosso companheiro que é presidente da cooperativa paulista de teatro, o companheiro Rudi Fran Pompeu. Eu gostaria de convidar também para fazer parte da nossa mesa, da Direção Nacional e do Coletivo de Cultura do Movimento do Sem Terra, do MST, companheira Ana Chan. Eu gostaria de convidar para vir para cá também nosso companheiro histórico da luta para que o PT tenha cultura como prioridade partidária e prioridade nos seus governos e nas suas ações, nosso companheiro Sérgio Mamert. Vem para cá, Sérgio. Nós temos aqui, depois nós vamos aos poucos falando aqui das pautas da luta e dos companheiros dos movimentos sociais de cultura. Ali na entrada vocês estão pegando aí o Movimento Estadual pela Cultura, que é relacionado ao PROAC. Então já tem aqui uma data 5 de novembro, 10 horas, na Assembleia Legislativa. Tem o panfletinho. Amanhã, durante o dia, se os companheiros preferirem, ou hoje se tiver um tempo aqui, os companheiros podem até, depois aqui uns 2, 3 minutinhos, para poder falar e chamar os companheiros que estão mobilizando lá para a Assembleia Legislativa, nessa luta aí pelos editais do PROAC. Depois também nós vamos dar um tempo aqui para ouvir os companheiros e companheiras da luta da Escola Livre de Teatro de Santo André, que infelizmente, mesmo sendo uma administração nossa, uma administração petista, está passando por uma luta e por muitas dificuldades para manter-se exemplo de referência, de formação no Brasil como um todo. E depois os companheiros e as companheiras poderão também utilizar a palavra aqui. Sejam bem-vindos. Anunciar aqui a presença do companheiro Neto, nosso secretário de Cultura de São Bernardo do Campo. Salve, Neto! Também o companheiro Tirso Marçal, que é o chefe de gabinete do Luiz Cláudio Marcolino, nosso deputado. Obrigado pela presença, companheiro. Representando também o nosso vereador de São Bernardo do Campo, Ferraresi. O Roger está aqui, porque o Ferraresi está em outro compromisso. Salve, obrigado pela presença. Anunciar também a Maria Tereza, que está aqui representando a vice-prefeita de Rio Claro, companheira Olga Salomão. Obrigado pela presença. Depois nós vamos anunciando aqui, aos poucos. Eu gostaria de inicialmente passar a palavra aqui. Hoje nós vamos fazer uma abertura do nosso seminário. O seminário tem uma continuidade amanhã com as mesas que vocês têm aí na programação. O significado do conceito de cidadania cultural no século XXI. Teremos o Sérgio Imanberti aqui conosco e a companheira Evelaine Martinez-Brenan, que é do MST. E teremos também a mediação da Isabela, que é a nossa presidenta da Fundação Cultural da Cidade de Ubatuba. Teremos também, às 11 horas, políticas públicas e produção artística fora do mercado. Teremos aqui o companheiro Idibal Piveta, César Vieira, diretor do Teatro Popular União e Olho Vivo. E o Luiz Carlos Moreira, diretor do Teatro Engenho Teatral. Estará conosco. A mediação é do nosso companheiro Luciano Lube, nosso querido ex-secretário de Cultura de Osasco. Na parte da tarde, nós teremos os aspectos da mídia tradicional, sua influência cultural e o novo ambiente político-cultural criado com as redes sociais. Estará conosco aqui o companheiro, que foi nosso deputado federal pela Bahia, Emiliano José, jornalista e da Universidade Federal da Bahia. Teremos também, numa fala sobre as interfaces das ruas e das redes, o Gustavo Anitelli, nosso companheiro, produtor do Teatro Mágico, e a BA Beatriz Tibirissado, coletivo, digital e comitê gestor da internet no Brasil. Quem vai mediar é o companheiro Alcemir Palma, nosso querido secretário, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. Essa programação está aí na pasta de vocês e está tudo marcadinho aí com os horários certinho. Então, vou passar inicialmente aqui a palavra para o nosso companheiro, presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, companheiro Rudifran Pompeu. Bom, boa noite a todos, a todas. Não esperava que eu ia ser o primeiro a falar, então fiquei meio preocupado. Então, eu vou... Porque eu acho que a minha fala, ela vem com um pouco de provocação. Porque eu ando entendendo que... E ando percebendo e sentindo que eu acho que é preciso rever algumas questões, algumas coisas com relação à política de cultura do PT. E... Eu sou um fervoroso simpatizante do partido há muitos anos, né? E hoje eu estou à frente de uma entidade, da maior cooperativa de cultura da América Latina. E eu tenho sentido muitos ruídos, né? Com relação a... Apesar da cooperativa ser uma entidade suprapartidária, ou seja, lá dentro você contempla todas as legendas, todos os credos, enfim. Né? Mas eu acho importante que a gente consiga esses fóruns que existem com relação à cultura dentro do partido. E eu acho importante que eles existam para que a gente consiga se nortear, ou se, enfim... Ou conseguir debater o que vem acontecendo na política pública de cultura com relação aos governos petistas, enfim. E... E às vezes até de outras legendas que pode ser um... Um... Um norte para que possamos discutir o que a gente quer. Eu preparei um texto que eu achava que a... A Marlene está aqui e tal. E eu fiquei meio... Meio... Meio apavorado, assim. Falei, pô... Não sei que não. Né? Mas vamos para cima. Mas vamos lá. Estamos em casa. Eu entendo cultura como prioridade de Estado. Eu sou um ator. Eu sou ligado ao teatro. Então, eu quero fazer um recorte primeiro do teatro. Depois a gente pode caminhar para as outras linguagens. Que eu acho que esse é o que é o debate. Cultura, a gente precisa talvez, em algum momento, dissociar arte e cultura para a gente conseguir entender do que é que nós estamos falando. Então, na qualidade de ator, eu entendo cultura como necessidade básica. Tal qual é a saúde, tal qual é a alimentação, tal qual é o transporte. Então, para mim, é vital, para uma nação, o processo cultural. Então, eu acho que é preciso um espaço de reflexão. Coisa que a gente não vem fazendo. Ou se vem fazendo, vem fazendo muito pouco. Vem divulgando mal. A gente, ao longo dos tempos, não tem entendido cultura como um lugar estratégico. O que está acontecendo hoje? A impressão que eu tenho, que em nome dessa tal de governabilidade, a gente, a primeira coisa que faz é entregar a pasta da cultura em nome da governabilidade. Isso é um problema, às vezes. Porque, dependendo de quem você entrega esta pasta, você deu um tiro no pé. Aí, entidades como a minha, que é a Cooperativa Paulista de Teatro, na cabeça, às vezes, é fatal. Eu ainda... Pô, vou fazer uma... Serginho, os otimistas dizem que está uma merda. Os pessimistas que a merda não vai dar para todos. Então, a gente precisa... Acho que ainda há tempo de mudar. Acho que a gente consegue reverter esse quadro. Eu espero, eu tenho fé nisso. Como artista, eu acredito nessa utopia. Porque, afinal de contas, a utopia serve para que a gente ande. Então, assim... Essa questão dentro do PT, para mim, ela é um complicador e ela precisa ser discutida. Se a gente quiser pensar os próximos dez anos, a gente tem que pensar o agora. Nesse momento, tem que pensar o agora, refletir sobre ele, o que a gente está fazendo. E o que a gente quer fazer. Por exemplo, existe uma política de cultura dentro do PT? Se ela existe, qual é? E se ela existe, como é que a gente viabiliza ela? Como é que a gente faz ela avançar? E eu acho que a gente avança quando a gente tem diálogo e progressão. Quando a gente tem ação concreta além do diálogo. Porque eu acho que não adianta a gente só conversar. A gente tem que fazer. E o que eu tenho sentido muito, aqui em São Paulo principalmente, é isso. Eu recebo muita crítica com relação a isso. A gente precisa andar. A gente precisa criar relações concretas. Precisa criar ações concretas. É sair do blá 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 e fazer as coisas. A cooperativa tem parcerias com, enfim, com a Sub-Sé aqui, que é um parceirão nosso. Até o Mota está aqui. A gente tem feito coisas juntos. Abrindo portões que a outra gestão manteve fechada durante anos. Porque tem avanços. Eu consigo hoje fazer coisas que antes eu não conseguiria fazer. Não teria nem acesso. Então, acho que há possibilidades. Só que isso num patamar um pouco mais ampliado, a gente está se lascando. Nós temos em Santo André, por exemplo, o caso da LT, que tem tomado conta da rede social. Isso tem sido um dano político. E a meu ver é por uma bobagem. Por uma vaidade. Por uma bobagem que a gente pode reverter. Então, assim, é importante que a gente utilize esses fóruns para discutir com um pouco mais de profundidade que tipo de cultura que a gente quer. Porque se a gente entrega a pasta da cultura, a pasta da cultura para qualquer um, então nós não estamos querendo falar de cultura. Nós não estamos falando de cultura. Nós estamos entregando para quem a pasta de cultura? Para um cara que quer fazer o quê? Propaganda e marketing? O cara quer fazer política de visibilidade? Ele não quer fazer cultura. Ele não quer produzir cultura ou repensar a cultura ou pensar a questão simbólica do que a questão artística. Porque isso é um problema. Porque tudo que a gente faz na militância, a gente constrói junto um programa. Um possível programa. E quando a gente ganha uma eleição, a gente destrói o que a gente construiu. É como destruir o princípio pelo qual você existe. Qual a lógica? A gente tem perdido quadros importantes dentro do partido por conta desse tipo de posicionamento. Então, assim, a minha provocação aqui, para os companheiros, é dizer assim. Desculpem a palavra, mas quando a gente está falando de culto, que porra que a gente está falando? Qual que é a distância entre o que a gente diz e o que a gente pratica? Existem em São Paulo algumas centenas de casas, não, dezenas. Algumas dezenas de casas e casarões largados, abandonados, ociosos. Nós temos um projeto de ateliês compartilhados em São Paulo. Alguns fóruns, alguns dos quais, liderados pela cooperativa, tem se reunido constantemente para discutir esses espaços. Para fazer deles espaços culturais, ateliês compartilhados, não descompartilhem linguagens, enfim. A gente tem enfrentado dificuldades burocráticas, porque parece que a burocracia está começando a governar a gente. Isso acontece dentro da minha entidade. Então, assim, eu estou fazendo também aqui uma autocrítica. Isso acontece... A cooperativa hoje já tem 4 mil sócios, ela movimenta 60 milhões de reais por ano. E ela sofre todas as burocracias que vocês imaginem. E eu tenho brigado dentro dela com relação a isso. Porque tem algumas coisas que são ações políticas. Por exemplo, o INSS de Brasília, que eu não sei quem que é o ministro, mas enfim. Ele tem várias casas em São Paulo. Essas casas estão aí fechadas, ilhadas. E se você passar por elas, você vai ver que tem um guarda sempre cuidando delas. Ou seja, a gente ainda por cima paga. Tem um ônus, que é manter uma empresa terceirizada lá, cuidando dessas casas. Eu acho que a gente devia ocupar essas casas. Não estou pleiteando uma ocupação, não estou dizendo. A gente devia, através da estadual, da nacional, pensar isso. São projetos que estão acontecendo. Esses fóruns existem. Acho que a cultura, o pessoal de cultura do PT tem que participar desses fóruns. Porque, hora ou outra, a gente vai ocupar esses lugares. Porque esses lugares, eles não podem ficar mofando, ociosos, enquanto tem um monte de artista que não pode produzir o seu trabalho por falta de um espaço para trabalhar. Então, mais do que direito é entrar para fazer aquilo ter vida. Eu me perdi um pouco no meu raciocínio, eu vou passar a palavra, mas eu queria trazer com provocação isso. Qual é o programa de cultura que a gente tem? O que a gente está fazendo? Se ele existe, como é que a gente vai viabilizar ele? E estou pedindo ajuda ao PT, o PT precisa me ajudar mais na questão da cultura. Não entregando a pasta da cultura para qualquer um. Porque governabilidade tem limite. E ela não pode ferir o seu princípio. Quando ela fere o seu princípio, qual é a lógica? Você não tem mais que estar fazendo o que você está fazendo. Então, eu proponho aqui, daqui a pouco, que o debate corra para isso. Nós temos vários problemas. Acho que todos são possíveis ainda da gente conseguir resolver. Discutindo, trazendo para dentro de casa o que a gente tem que discutir, arrumando a casa. Acho que tem coisas importantíssimas acontecendo. Eu não quero também só trazer a crítica, tem coisas muito boas acontecendo. A gente tem parcerias importantes para serem estartadas agora. A própria Funarte. Acho que a gente tem bons caminhos pela frente. Mas eu acho que é preciso pensar o que a gente está fazendo neste momento. Na questão da cultura. O que a gente está desenvolvendo neste momento. E como é que a gente pretende pensar os dez anos para frente. Se temos um nó para desamarrar e ir agora. Neste momento. Como é o caso da LT, por exemplo. Os meninos estão aqui. Obrigado. Obrigado, companheiro Rudi Fran. Nosso presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Gostaria aqui de anunciar a presença do nosso companheiro ex-secretário de Cultura da cidade de Suzano. E atual vereador lá, companheiro Valmir Pinto, que também é do coletivo estadual. Seja bem-vindo. Anunciar aqui que eles são responsáveis. Eu acho que algumas pastas têm por esta publicação, que é uma cartilha do Núcleo de Cultura Roda Viva, lá do PT de Osasco. Que estão lá se reunindo, discutindo, debatendo. E queria cumprimentar todos aqui na pessoa do coordenador, que é o Aitam. Obrigado pela presença, companheiros de Osasco. Anunciar a presença também do nosso prefeito de Divinolândia, companheiro Ismar. Cadê o Ismar? Já chegou por aí? Obrigado pela presença, companheira. Anunciar a presença também do nosso companheiro ex-secretário nacional de Cultura do PT, companheiro Glauber Piva, que está aqui conosco também. Obrigado, Glauber. Anunciar a presença aqui da companheira Daniele, que é da direção da União Nacional dos Estudantes da UNE. Obrigado pela presença, companheira. E eu vou anunciando aqui aos poucos. Anunciar também aqui, tá, nosso querido aqui, lutador da cultura popular desse país, e importante referência aqui no estado de São Paulo, companheiro Moisés da Rocha, que está aqui. Obrigado. Obrigado, Moisés. Passar a palavra aqui para o Tadeu, que é o coordenador do nosso setorial estadual, da nossa Secretaria Estadual de Cultura do PT. Tadeu. Obrigado, Edmilson. Boa noite a todas e a todos os companheiros. fazer uma saudação, fazer uma saudação à mesa, o nosso parceiro Rudi Fran, da Cooperativa Paulista de Teatro, e ressaltar, Rudi, que, ao meu ver, vocês terem retomado essa cooperativa, foi fantástico esse processo, né? Porque eu vejo que a Cooperativa Paulista de Teatro, nos últimos oito anos, sete para oito anos, ela perdeu muito espaço político, né? Por uma falta de uma, ao meu ver, por falta de uma atuação mais ampla, que enxergasse mais. Então, parabéns e parabéns pela vitória, porque foi uma vitória esmagadora, foi praticamente três por um. O nosso companheiro Sérgio Mamberti, querido Sérgio Mamberti, que não precisa, não tem palavras para falar sobre essa pessoa, né? Companheiro de toda hora, parceiro e muito querido da gente, né? E que nos ensina muito, mas muito mesmo. Companheiro Edmilson, secretário nacional, companheira Ana, e também falar, Edmilson, que junto com o prefeito, está a Marcela, que é responsável pela cultura lá da cidade de Vinholândia, né? Bem-vinda, Marcela. E, mais uma vez, eu acho justo, né? Falar, Moisés da Rocha, seja bem-vindo. Moisés, na minha opinião, é uma das figuras mais importantes da história do samba paulistano. Então, salve Moisés da Rocha e o samba pé de passagem mesmo. Um grande abraço, querido Moisés da Rocha. Eu costumo dizer para as pessoas, Moisés, que você é meu pai preto. E é mesmo, né? Porque também é uma outra figura com quem eu aprendo muito e o outro companheiro de toda hora que está, precisou, Moisés está presente. Bom, eu gostaria muito, né? Bom, antes de eu falar, eu queria pedir para vocês ajudarem a mobilizar mesmo esse ato do dia 5 na Assembleia Legislativa. A gente já fez três reuniões de organização lá dentro da Assembleia. Esse evento, ele está muito bem mobilizado, vão sair ônibus de vários cantos do estado de São Paulo, né? E o importante nesse processo de organizar esse evento do dia 5 é que a gente mobilizou... A Assembleia Legislativa, ela faz várias audiências públicas pelas regiões do estado de São Paulo para discutir o orçamento e bater o martelo nos, finalmente, que vai ser no dia 5. Em 99,9% de todos esses encontros no estado, teve gente da cultura reivindicando esses 100 milhões de emendas parlamentares para o fundo do PROAC, porque geralmente o governo do estado, ele libera um X para a renúncia do ICMS e deixa o fundo com 10, 15 milhões de reais. O fundo sempre fica, né? E o que a gente quer? Que passando esses 100 milhões para o fundo, a gente praticamente equipara o valor da renúncia do ICMS para o fundo. Então, foi a importância de ter sempre gente da cultura nessas audiências públicas, né? Que a cultura ficou sendo a terceira prioridade nas discussões de necessidades dentro do orçamento do estado para o ano que vem, né? E no dia 5, aí a gente quer fazer a mobilização final para ver se aprova esse aporte financeiro. Bom, eu gostaria de parabenizar o Edmilson, em nome da Secretaria Nacional de Cultura, parabenizar a Fundação Perseu Abramo por estar promovendo esses seminários por todos os estados no país, com o intuito de rediscutir aquele documento que foi construído lá atrás, que é o Pensamento ao Serviço do Brasil, e a gente achou necessário rediscutí-lo na área da cultura, que ao nosso ver ele está muito defasado. E dizer também que o nosso planejamento para o ano que vem, viu, Rudi? Eu achei extremamente importante algumas colocações que você fez, né? Porque o ano que vem a gente quer, dentro do nosso planejamento, fazer esses seminários por todos os cantos do estado de São Paulo. Por todos os cantos. Para estar discutindo com os prefeitos do PT, com os nossos gestores de cultura, né? Para que eles entendam de uma vez por toda que cultura... A gente não pode pensar a cultura só do ponto de vista de programas, mas tem que pensar a cultura como programa de governo. E discutir essa colocação que você fez em relação à governabilidade. Não que eu esteja aqui dizendo, ah, eu sou contra ou sou a favor, né? A não ter secretário de cultura dentro de uma gestão petista que não seja do PT. Não se trata disso. Mas a pessoa tem que ter competência. Ela tem que saber realmente o que está fazendo. E ela também tem que ter um compromisso de governar dentro da linha de governabilidade do partido. Eu fico chocado com a situação do que aconteceu em Santo André. O que vem acontecendo em Santo André. Que o cara não sabe fazer com fio-fio na farinha em relação à cultura e bota um camarada desse para tomar conta da cultura. O que aconteceu em Osasco, o nosso companheiro Luciano Lube vinha desenvolvendo um trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Cultura. Aí, em nome da governabilidade, pega-se a Secretaria de Cultura e entrega para um camarada que não sabe nada de cultura. Então, a gente tem que dar um basta nisso e nosso intuito de viajar o Estado por todas as regiões é para estar fazendo uma reflexão com os nossos companheiros. E também, às vezes, até dando suporte e dando assessoria. Eu quero parabenizar todos vocês por estar aqui presentes e dizer que o ano que vem é o ano que a Secretaria Estadual de Cultura vai botar o pé grandão na estrada. Porque, pontualmente, nós já estamos estruturados em todas as regiões do Estado de São Paulo, Serginho. Pontualmente. Agora, a gente precisa de uma ação prática de fato. E o nosso planejamento é fazer essa ação o ano que vem. Então, eu gostaria de, mais uma vez, fazer esse apelo. Ao sair, peguem um pouco desse documento e vamos distribuir para lotar aquela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu quero passar a palavra aqui para a nossa companheira Ana. O Edmilson vai fazer o anúncio e a gente vai passar a palavra para a nossa companheira Ana. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, companheiro Tadeu. Eu gostaria de convidar para compor a mesa conosco também nosso companheiro, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, companheiro Marcelo Pedroso. Por favor, Marcelo, nosso companheiro, para compor a mesa conosco aqui. Nós vamos passar a palavra agora para a companheira Ana, que é da direção do MST, e dizer para vocês que nós, até dialogando com o Sérgio Mamberti, fizemos questão de convidar os companheiros do MST para estarem aqui nessa mesa, até para que a gente, a partir da nossa Secretaria Nacional, das nossas secretarias estaduais, comecem a demonstrar esse outro caminho para o PT, que é essa aproximação com os movimentos sociais e com aqueles que sempre estiveram na luta conosco. Então, a presença do MST numa mesa hoje e a presença do MST amanhã durante o debate é um gesto nosso, da Secretaria de Cultura, para que eles falem também da experiência deles e da visão deles sobre arte, sobre cultura, que eu acho que é muito importante, que está fazendo muita falta para o PT essa aproximação. Com a palavra, companheira Ana Chan, aqui do MST. Bom, obrigada, boa noite a todos e todas. Saudar a mesa, o Ruth Fran, da Companhia Paulista de Teatro, o companheiro Tadeu, Edmilson, agradecer mais uma vez pelo convite feito ao MST, o nosso querido Sérgio Mamberti, um companheiro já de uma longa jornada do Sem Terra, também Marcelo, aí do Ministério da Cultura, e também saudar todos os presentes. No fundo, é muito bom ver uma sala tão cheia numa sexta-feira à tarde em São Paulo, então, realmente, a gente acredita que ainda há muita gente, véspera de feriados, de finados. Então, existe sim muita gente interessada em São Paulo e nesse país afora, em discutir cultura, em discutir uma outra perspectiva, no fundo, em discutir também um projeto de sociedade diferente, onde realmente cada um e cada uma seja protagonista também. Então, a gente começa a dizer, assim, da satisfação do MST de estar num debate sobre políticas de cultura para o país. Talvez alguns se perguntarão o porquê de o MST estar um pouco. O Edmilson já colocou qual foi a motivação da Secretaria de Cultura do PT em nos convidar. Mas a gente queria dizer que, para além, enfim, de honrar o convite que nos foi feito, dizer que a gente está aqui também porque a gente acredita que não dá para falar de luta pela terra, não dá para falar de luta pela reforma agrária, sem falar também de uma dimensão cultural, de uma dimensão educativa dessa mesma luta. A cultura, ela é produção de existência, no campo isso é muito presente. À medida que a gente cultiva a terra, a gente está fazendo a nossa cultura, mas também não só desse ponto de vista de produção de existência, mas também como produção artística mesmo. Então, a gente também faz uma luta para nos reconhecermos como produtores de cultura e não só como muitas vezes acaba se falando como alguém que tem que ter acesso a uma cultura que é produzida na cidade e que tem que ser levada ao campo. A gente acredita sim e a gente quer sim ter acesso a essa cultura que é produzida na cidade também, mas a gente quer ser percebido também como fazedores de cultura e fazedores de cultura a partir do lugar onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente produz a nossa existência, que é o campo. Então, reafirmar isso aqui para nós é bem importante e esse talvez seja um dos motivos principais que nos levou também a aceitar esse convite para estar aqui. Mas um pouco como o Edmilson colocava, um dos motivos também que nos levou a aceitar esse convite foi essa perspectiva de fazer o debate. A gente acredita que esse é um momento importante da história do país, um momento em que, de alguma medida, as pessoas saíram à rua com N reivindicações, com N pautas e que isso é um momento que a gente tem que aproveitar para promover o debate e promover o debate sobre as amplas dimensões que a sociedade precisa discutir e quer discutir. E os movimentos sociais, o MST tem um pouco refletido de como algumas dessas manifestações têm mostrado que talvez as formas que a gente se organiza enquanto movimento social, enquanto partido, a gente tem que repensar elas também, se a gente quer continuar, fazer um diálogo e se a gente quer chegar nessa camada da população que pelas condições de precarização do trabalho, de fragmentação da classe trabalhadora, que levaram a um certo individualismo e a uma acomodação dessa parte da sociedade. Então, a gente acredita que todos os espaços, eles têm que se tornar espaços de debate, em que a gente tem que debater sobre essa possibilidade de construir novas formas de organização da classe trabalhadora. A gente tem que trazer temas que normalmente não estão na pauta da sociedade. A gente tem que colocar esses temas para discutir nessa perspectiva mesmo de debater um projeto de uma sociedade mais justa e mais democrática. E, nesse sentido, reconhecer essa iniciativa como um esforço de a gente fazer esse debate. A gente acredita que os partidos, em especial o PT, pela sua trajetória histórica, têm um papel fundamental de promover esse debate e de ouvir quais são essas reivindicações que estão na rua, quais são as reivindicações dos movimentos organizados. E, a partir daí, construir conjuntamente propostas, construir alternativas nas mais diversas áreas. E, em relação ao tema específico aqui, então, dizer que essas lutas, que muitas estão nas ruas, muitos dos movimentos já haviam fazendo há muito tempo, elas, então, também são lutas por políticas públicas. E, no caso da cultura, a gente acredita que, embora essa luta, como já havia dizendo, seja muito maior, é uma luta até pelo reconhecimento do direito a produzir cultura, mas que também, de um ponto de vista de caminhar, de seguir, a gente também tem que fazer essa luta por políticas públicas de cultura. e, um pouco, nesse campo, a gente acredita que é fundamental a gente poder, então, olhar para esses últimos dez anos para poder pensar os dez anos que se seguiram. E, enquanto MST, a gente acredita que, para que realmente haja um avanço do ponto de vista da produção artística e cultural, é preciso que haja, sim, um investimento público em cultura. A gente não pode acreditar que só através de leis de incentivo fiscal, de só de um fomento à publicidade e ao repasse de dinheiro público através de empresas privadas, que a gente vai conseguir fazer, então, um desenvolvimento de uma cultura emancipatória, de uma cultura que atenda, realmente, às demandas e às necessidades da classe trabalhadora. Então, a gente acredita, sim, que precisa haver um investimento, um aporte de recursos públicos para essas políticas que não podem ser políticas pontuais. A gente tem que, verdadeiramente, construir uma política que seja uma política de Estado para a produção artística e cultural nesse país. E, nesse sentido, quando a gente olha para o lugar de onde a gente vem, quando a gente olha para o campo, a gente pode dizer que, nesses últimos dez anos, a gente avançou, com certeza. Esses dias, o querido Mamberti nos lembrava que, nos governos anteriores, por exemplo, o MST, apesar de ter entrada em outros ministérios para negociar, nunca tinha ido fazer nenhum tipo de audiência no Ministério da Cultura. E o Mamberti não era nem permitido. Então, o nosso querido Sérgio foi que, de alguma forma, abriu essa porta do Ministério da Cultura quando estava lá, ainda na gestão do ministro Gilberto Gil, e que a gente, então, passou a ter, enfim, um canal de diálogo e a construir algumas ações que foram realmente importantes para o MST, para os assentamentos rurais, mas que, infelizmente, não tiveram muita continuidade e que a gente precisa retomar como algo estratégico a construir. Então, a gente acredita que, mesmo que, enfim, a gente tenha avançado com o programa Cultura Viva, vários assentamentos, eles puderam fazer parte do programa de pontos de cultura. A gente constituiu aquilo que a gente chamou de rede cultural da terra, uma rede que pretendeu articular vários espaços de produção artística e cultural, em especial nos assentamentos, em várias escolas também, mas a gente não conseguiu que isso se consolidasse verdadeiramente como uma política de cultura para o campo, que a gente acredita que é fundamental para a gente poder avançar. Porque, sem você ter uma política que garante a continuidade dessas ações, e ações não só de produção cultural, mas de formação, de circulação, desse intercâmbio entre aquilo que é produzido no campo e aquilo que é produzido na cidade, que é riquíssimo e que todos têm a ganhar com essa troca. Então, a gente acredita que é fundamental que haja essa política que vai além de ações pontuais, que haja um aporte de recursos específicos então para a arte, para o desenvolvimento da arte e da cultura no campo. E só a título de exemplo, a gente costuma dizer em relação ao campo que a gente luta por um modelo de desenvolvimento do campo que não é o que hoje está colocado para o Brasil. Hoje, no Brasil, e basta a gente ver os níveis de investimento que há para o agronegócio ou para a reforma agrária ou mesmo para a pequena agricultura, que eles são, quer dizer, é um descompasso total, mas dizer que o agronegócio ele não busca só recursos ou ele não está só buscando recursos para fazer a sua produção de commodities para exportação. O agronegócio hoje é um dos grandes financiadores, digamos assim, ou melhor, é um dos canais de financiar ações de cultura na zona rural através da Leruanê. Então, mais uma vez, é o dinheiro público que está sendo, através das fundações dessas grandes empresas, que está promovendo essa dita cultura do campo, mas com os fins de fazer publicidade e até mesmo, na maioria das vezes, de esconder os problemas que essas empresas trazem para as comunidades. Então, uma Monsanto da Vida hoje, ela, através da Lei Rouanê, promove vários projetos de cultura em comunidades locais sobre, por exemplo, o tema da água ou de como devemos cuidar das florestas quando eles são um dos grandes, digamos assim, destruidores do meio ambiente. Então, a gente também precisa se atentar para isso e a gente sempre diz que não dá para a gente apoiar o agronegócio e, ao mesmo tempo, apoiar a reforma agrária. E a gente tem que pensar isso no campo da cultura também. Não dá para a gente acreditar que a gente pode ter grandes projetos bancados via uma lei de incentivo que tem por trás toda a publicidade e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma política para os pequenos. enfim, isso a gente acredita que as duas coisas juntas elas não conseguem caminhar. Alguém acaba sempre perdendo e, normalmente, quem perde enfim, é a classe trabalhadora, é o campo. Então, a gente precisa também se atentar muito por isso e, por isso, para o MST e termino acho que voltando um pouco aquilo que eu comecei, a gente acredita que a luta por reforma agrária ela é sim também uma luta por uma cultura transformadora e a luta pela cultura ela também tem sim que ser uma luta pela reforma agrária. Então, a gente acredita que quando os produtores e fazedores de cultura eles se entendem também como parte da classe trabalhadora quando também tem um projeto de transformação social que, então, a gente tem que caminhar junto e as nossas lutas elas têm que caminhar junto assim como o Sem Terra eles têm que também estar na luta por uma outra cultura a gente acredita que também os trabalhadores da cultura eles têm que se somar cada vez mais com os trabalhadores do campo nessa perspectiva de construção de um outro modelo de desenvolvimento onde a gente acredita que todos saíram ganhando porque, afinal, quem gosta de comer comida cheia de veneno e, enfim, muito menos comida muito menos diversidade do que aquilo que a gente tinha antigamente e que, enfim, a prevalência desse modelo do agronegócio nos fez acreditar. Então, dizer que muito obrigada mais uma vez pelo convite é um prazer para o MST participar desse tipo de debates a gente espera desde o nosso lugar poder contribuir ao máximo e estamos juntos. Obrigado. Antes de passar para o Tadeu aqui eu só queria aqui me desculpar na verdade eu não anunciei no início nós estamos realizando esses seminários em todo o Brasil tivemos há duas semanas seminário em Pernambuco daqui duas semanas estaremos com o seminário no Paraná já realizamos esta mesma atividade no Maranhão já temos programado Bahia enfim tem uma série de programação e aqui em São Paulo nós conseguimos fazer uma parceria com a Fundação Perseu Abramo a nossa Fundação Perseu Abramo que está transmitindo todo esse debate vai transmitir hoje e amanhã em tempo real pelo site da Fundação Perseu Abramo então também uma saudação a todos que nós que estão nos assistindo também através da internet tem um cinema brasileiro na sede dos sindicatos dos bancários tem um projeto aqui nós queremos uma sessão especial do filme Raça dia 6 de novembro 6 de novembro quarta-feira 19 horas aqui no auditório amarelo este é o azul tem o amarelo lá do outro lado então está todo mundo convidado aqui a uma promoção do sindicato dos bancários só lembrando que o sindicato dos bancários e a categoria bancária foi uma das primeiras aí a assinar no seu acordo coletivo o Vale Cultura onde todos os trabalhadores bancários terão acesso a esse direito que é uma conquista também do nosso governo Tadeu bom eu gostaria de anunciar a presença aqui de algumas pessoas o Nathanael Boldo que é do gabinete do deputado estadual João Paulo Rilo e faz parte da organização desse seminário do seminário do encontro da Assembleia Legislativa no dia 5 essa ocupação que nós vamos fazer lá pelos 100 milhões de reais no PROAC ICMS Nathanael bem vindo o Gustavo Freiberg e a Maria do Rosário que são do gabinete estão no gabinete do vereador Nabil Bunduk Nabil que é um parceiro de toda hora também na área da cultura o PIT que é do coletivo estadual de cultura e do mandato do deputado estadual Vicente Cândido a William e a Estela que são da comissão paulista de pontos de cultura da comissão nacional dos pontos de cultura queria também pedir aqui para vocês ficarem atentos no dia 5 além da ocupação da ocupação da ocupação da Assembleia ficar atento porque está indo para votação no dia tudo indica que no dia 5 a PEC 150 que reivindica 2% para a cultura então eu acho que mandar e-mails para os gabinetes dos deputados é de extrema importância de todos os deputados para que aprovem a PEC 150 antes de passar e fazer uma saudação ao Marcelo do Ministério da Cultura e antes de passar a palavra para o próximo da mesa eu gostaria de chamar aqui um representante da Escola Livre de Teatro para que faça uma fala aí eu queria pedir para que você falasse seu nome mas pode ir lá boa noite boa noite meu nome é Vinícius Vinícius Vilas Boas eu sou da Escola Livre de Teatro sou aprendiz e morador de Santo André gostei muito do que do que foi falado na mesa queria dizer tem outros 4 aprendizes aqui da Escola Livre que nós estamos aqui marcando presença num partido que acreditamos que pode fazer a diferença que pode transformar a sociedade por intermédio da cultura se não com certeza não estaríamos aqui aproveitando a fala da integrante da MST da da Naxan é eu acho fundamental que o partido é não esqueça da onde ele vem em nome da governabilidade é fundamental que ele lembre quais são suas bases e que ele não perca de vista essas bases em nome de uma governabilidade eu venho aqui falar da experiência de Santo André que é lastimável porque em nome da governabilidade fez-se um governo de coalizão e a Secretaria de Cultura foi entregue ao PDT ao Raimundo Salles que é um advogado e que tem como plano sair para deputado estadual ou seja ele inaugura obras ele faz eventos mas ele não dialoga com os produtores culturais da cidade e é uma pena porque Santo André e a gestão cultural de Santo André já foi tema de doutorado era uma referência do modo petista de governar cultura na gestão do Salso Daniel e isso tudo vem sendo destruído a conferência de cultura de Santo André teve ônibus fretado vindo de gente para ganhar um almoço onde você não podia pedir questão de ordem que você era vaiado porque as pessoas que estavam lá compradas com o perdão da palavra queriam ir embora logo essa foi a conferência de cultura foi votado nos delegados antes dos delegados serem apresentados e quando a gente não pôde pedir questão de ordem para que isso fosse revisto porque éramos vaiados pelas pessoas que queriam ir embora logo não tem conselho de cultura em Santo André Santo André fez igual o governo de direita que entra no sistema nacional de cultura só para ganhar verba e está contrariando o sistema nacional de cultura está fazendo igual o governo de direita tem um movimento em Santo André chamado movimento cultura viva que foi criado como por produtores culturais organizados de dentro do próprio PT e que ajudaram a elaborar o plano de governo de cultura do PT de lá e que é absolutamente hostilizado e desprezado pelo governo e aí fomos falar tivemos uma reunião com o prefeito Carlos Grana e eu pedi para que ele olhasse com mais cuidado para a gestão de cultura o que ele me respondeu é que nunca se fez tanto pela cultura de Santo André quanto nesses últimos sete meses ou seja ele acha que está fazendo mais pela cultura do que o Celso Daniel a gente é da Escola Livre de Teatro vou falar especificamente do que do que nos aflige lá que é um projeto histórico a SP Escola de Teatro é o Cine Horto de Belo Horizonte várias outras escolas nascem tendo como referência o modelo Escola Livre de Teatro que era uma marca daquele modelo cultural petista do começo dos anos 90 a Escola Livre de Teatro vem sendo constantemente sucateada nós lutamos para ter uma reunião desde maio porque o Secretário de Cultura sequer nos cumprimenta sequer fala com a gente ele vai em reunião com a gente entra calado e sai calado sem nos cumprimentar a gente percebe o nível então para quem foi entregue a Secretaria de Cultura de Santo André e conseguimos uma reunião conseguimos então o Carlos Grana conseguiu uma intermediária para dialogar com a gente porque tudo era feito sem diálogo a gente não conseguia conversar com ninguém nós ficamos quatro meses tentando marcar uma reunião com alguém da Secretaria de Cultura ou da Prefeitura e não conseguíamos falar com ninguém é isso que o PT tem entendido como participação popular em Santo André é muito grave é muito grave e quando conseguimos foi mudado o interlocutor passou a ser a diretora de cultura Silvia Costa mas ainda assim ela não resolveu nada a gente estabelecia prazos quando chegava no prazo nada era feito certo e enquanto isso é um modelo só para localizar a Escola Livre de Teatro é um modelo de licitação é um modelo que tem a cooperativa de teatro no caso que ganhou a última licitação e que é feito de 5 em 5 anos essa licitação o gerente de formação chama pessoas em seu escritório e fala você quer dar aula lá o ano que vem porque não vai mais ser licitação vai ser contratação individual não vai ter mais a cooperativa não vai mais entrar a cooperativa vai sair fora e isso tudo sem sequer trocar uma palavra sobre isso conosco sabe eles o Grana tem dito por aí que o movimento é mentiroso que nós somos mentirosos ao dizer que eles estão tentando acabar com a escola livre mas ele precisa saber que a escola livre não é só o nome quando ele muda a estrutura quando ele intenciona mudar tudo ele está colocando em risco sim o projeto ELT ele está sim colocando em risco e eu gostaria de perguntar aqui para a mesa aliás como que poderíamos elaborar um documento assim para em apoio a isso como que porque realmente está muito difícil a sociedade organizada não consegue responder o prefeito não recebe ninguém e a gente não entende porque que isso é feito numa gestão petista porque nós sofremos muito quatro anos com o PTB lá muito muito mesmo entrou o PT nós falamos agora vai melhorar né mas infelizmente não é isso que a gente tem visto e é muito sério porque Santo André é uma cidade histórica para o PT Vinícius obrigado amanhã durante o dia nós teremos esse encaminhamento a Secretaria Nacional de Cultura em conjunto com a Secretaria Estadual fez uma nota publicou mas era bom que este encontro que este fórum também fizesse o que eu sugiro a vocês que vocês proponham uma nota para que a gente aprove aqui nesse encontro e vamos dar publicidade nos meios de comunicação no nosso site enfim mandar para os parlamentares como foi sugerido aqui mandar para todas as nossas lideranças tá bom muito obrigado a todos é muito bom como disse alguém da mesa disse não lembro quem ver tanta gente disposta a discutir cultura aqui e peço que nos ajudem com o possível lá em Santo André porque a coisa está muito difícil obrigado gente antes de dar uma sequência aqui o Nathanael vai fazer assim um convite bem rápido para a gente voltar para a mesa aqui porque a gente está sendo rigoroso com o horário por conta de transporte só mais um minuto eu gostaria também de anunciar a presença da Débora que é do gabinete da deputada estadual Yara Bernardes e a Débora ela tem contribuído muito com o setorial de cultura mesmo não estando fazendo parte do setorial da secretaria estadual ela tem contribuído muito com a gente nesses últimos tempos bem-vinda Débora Nathanael boa noite só dando uma reforçada no que o Tadeu já disse sobre esse ato do dia 5 eu faço parte da eu trabalho na verdade com o deputado João Paulo Rio lá na Assembleia tá ligado aí tá ouvindo? tá baixo? Paulo, aumenta um pouquinho pra que na transmissão também saia ou se não vamos trocar isso não, mas leva esse pra lá leva esse fala daí e eu também faço parte da organização lá na Assembleia das audiências públicas do orçamento eu tô rodando todo o estado com as audiências públicas do orçamento e a mobilização tá muito forte no estado as pessoas o pessoal da cooperativa do fórum os amigos todos estão mobilizando convidando o pessoal pra ir pras audiências e em todas as audiências a gente tá tendo gente e falando desse movimento e da reivindicação que a gente tá fazendo pros 100 milhões e aí nessas audiências há uma votação de prioridades no qual as pessoas que participam votam e aí a gente tá ficando em terceiro lugar em todas as audiências vem a saúde educação e a gente em terceiro lugar e dizer que a gente tá fazendo uma programação pro dia 5 a gente vai começar às 11 horas da manhã no hall monumental da Assembleia e ao longo do dia com intervenções culturais artísticas alguns espaços que a gente já reservou na Assembleia e também andar pelos corredores com intervenções música poesia vão ter gente tocando berrante pela Assembleia fazendo barulho e eu acho que é isso a gente tem que chamar atenção mesmo pra esse pra essa reivindicação e pra que os deputados olhem e nos ajudem nisso uma outra coisa é que havia uma preocupação inclusive eu conversei com o Tadeu hoje que depois que começaram todas essas manifestações pelo país pela cidade a Assembleia ela é um órgão repressor de verdade então se a gente vai lá com três pessoas eles já colocam a polícia pra ver o que tá acontecendo e hoje eu conversei com o coronel lá da polícia que é quem comanda todo o pessoal das entradas faz o comando todo ele me garantiu que todos vão ter acesso não vai haver nenhum problema que ele falou que inclusive tá apoiando o movimento que é uma coisa que ele gosta e eu achei de verdade muito só uma parte esse coronel ele é muito engraçado porque quando a gente fez a mobilização porque na verdade o PROAC ele é fruto de um movimento que a gente fez cerca de oito nove anos atrás para reivindicar o fundo estadual de arte e cultura para o estado de São Paulo que rezava também na época que o fundo teria que ter dotação orçamentária própria e que o aporte seria de cem milhões e houve toda uma mobilização dentro da assembleia legislativa bom aí não passou o governo Alckmin rejeitou o projeto chegou a alugar que o projeto era um projeto petista e o movimento falou bom governador se o senhor não aceita esse projeto apresenta o seu ele apresentou o PROAC que é um projeto um fundo é um misto de fundo e renúncia fiscal é um projeto ao meu ver manco mas é o primeiro projeto de cultura na história do estado de São Paulo e na época quando a gente fazia as mobilizações dentro da assembleia que terminava esse coronel chegava e falava assim quando é que vai ter a próxima é verdade e ele disse que porque lá tudo tem aquela coisa aquela burocracia memorando pra cá ofício pra lá e tal ele falou Nathanael como eu acredito muito em você e acho que essa é uma reivindicação justa de vocês eu vou liberar inclusive o estacionamento pra que vocês possam entrar com violão bumbo o que for aí vocês logicamente não vão poder deixar o carro no estacionamento mas vocês descarregam no raio monumental tiram o carro e vamos pra vamos fazer o movimento de verdade então eu vou deixar também eu trouxe o material que foi produzido o material oficial do evento eu vou deixá-la na saída quem puder eu acho que levar um pouquinho pra seus locais de trabalho distribuir convidar os amigos vai ser muito bacana e aí mais uma coisa assim a gente tá fazendo uma tentou foi colocado até na rede tá sendo comentado o pessoal tá divulgando compartilhando a gente vai fazer esse ato das 11 da manhã às 2 horas a audiência pública e aí a gente quer se organizar depois pra não ter o esvaziamento depois da audiência pública a gente se organizar novamente e aí vamos pro plenário vamos botar a galeria no plenário na na sessão no expediente no grande expediente da assembleia e aí sim vamos fazer o barulho dentro do plenário isso acho que vai dar um um gás nessa reivindicação acho que vai ser muito bacana e só pra ilustrar um pouquinho ontem eu estive em Bauru fiz Arassatuba em Bauru nas audiências públicas só pra ilustrar esse é o principal jornal de Bauru e aí a chamada pra audiência pública foi essa a audiência pública discutirá o PROAC hoje na Câmara Municipal então eles nem colocaram discutirá o orçamento discutirá o PROAC então só pra dar uma ilustrada que a gente tá com força no estado tá bom obrigado de mil obrigado gente contamos com você eu queria anunciar aqui a presença do Paulo Flamingo que é o secretário de Cultura de Itapcirica da Serra Paulo bem-vindo e passar a palavra agora pro Marcelo Pedroso do Ministério da Cultura secretário executivo boa noite queria saudar aqui os integrantes da mesa Ana Tadeu Edmilson Serginho Manbert que é o nosso arauto da Cultura nesse país um dos grandes responsáveis pela revolução pela qual o Ministério da Cultura passou nesses últimos dez anos então pra mim é uma honra poder fazer parte dessa mesa e o Rudi Fran também companheiros boa noite pra mim é uma satisfação não na qualidade de dirigente do Ministério da Cultura mas na qualidade de militante poder estar aqui essa noite e ter a oportunidade de debater trazer o meu depoimento trazer a minha experiência o meu trabalho o meu esforço pelo desenvolvimento das políticas culturais no nosso país e dizer que a minha avaliação é de que nós nos últimos dez anos fizemos uma verdadeira revolução no que é a política cultural no Brasil programas que não não voltam atrás que oferecem que oferecem um entendimento do que é cultura que abre perspectivas gigantescas de inovação de novas oportunidades de desenvolvimento de novas políticas olhar a cultura antes e olhar a cultura hoje sobre a perspectiva não apenas das suas linguagens simbólicas mas também da sua dimensão enquanto direito cidadão enquanto direito de cidadania olhar sua dimensão enquanto economia motor para o desenvolvimento da economia foram conquistas que nós nosso governo ao longo desses dez anos implementamos estamos no momento agora de desenvolvimento de uma das políticas com certeza vai transformar não apenas a política cultural no governo federal mas no Brasil inteiro que é o sistema nacional de cultura o sistema aponta para para o desenvolvimento de essencialmente planejamento gestão participação social e financiamento à cultura coisas que tenho a mais absoluta certeza de que várias prefeituras das 5.500 e tantas prefeituras do Brasil dos 27 governos do estado não tem a menor preocupação não tem o menor interesse em desenvolver e o sistema tem sido um elemento indutor desse da implementação dessa política independentemente de qual seja a corrente de governo os governos têm sido atraídos cativados envolvidos num conceito de desenvolvimento da política pública que é um conceito interfederativo colaborativo e de desenvolvimento de elementos que permitem a participação social no desenvolvimento da política o desenvolvimento do planejamento saber para onde caminhar em termos de política cultural coisas que eu tenho certeza que vocês convivem no dia a dia de vocês nas maiores dificuldades do mundo mas a gente está criando ferramentas ferramentas polerosas no sentido de pressionar os governos a desenvolver políticas públicas na área de cultura nós estamos no momento de implementação de uma política que é transformadora que é o Vale Cultura a perspectiva do Vale Cultura seja em termos de capacidade de potencial de injeção na economia cultural a gente está falando de 42 milhões de trabalhadores que potencialmente têm direito a receber o Vale Cultura o que significa uma injeção de 25 bilhões de reais por ano no mercado cultural que lógico não vai acontecer de uma vez vai acontecer em etapas mas nós já temos a categoria dos bancários que já ganhou essa conquista e já vai começar a receber o Vale e a gente observa como a gente está nesse momento exatamente na implementação a gente observa o cadastro das empresas e você outro dia nós tínhamos estávamos discutindo uma das empresas que fez o cadastro tem um funcionário e aí nós ligamos para a empresa para checar para ver se era isso mesmo se não tinha erro de digitação e era um pequeno comércio uma cidade do interior de Goiás e ele falou não eu só tenho um empregado mesmo e eu quero dar o Vale para ele eu vou dar o Vale para o empregado então o Vale Cultura tem um potencial de modificar a realidade da cultura de forma espetacular nós trouxemos a participação social para o governo federal de forma decisiva olhar as duas conferências de cultura anteriores e a conferência de cultura que vamos fazer esse ano é um elemento que já de pronto modificou a cara da forma como a sociedade se envolvia e trazia demandas e apresentava propostas e cobrava o governo então acho que sobre essa perspectiva nós podemos olhar ao longo desses 10 anos e enxergar muitas conquistas conquistas decisivas e que nas complexidades que nós temos da gestão a gestão não é nada simples a gestão é muito complexa então enfrentando as complexidades que a gestão nos oferece ainda assim nós temos políticas que vão se consolidando e não se revertem mais mas óbvio que nós estamos aqui falando e essa noite e o dia de manhã são o grande momento de a gente falar que nós queremos mais que nós temos que ter mais que nós precisamos apontar para novas políticas a consolidação dessas aponta para a necessidade de se inovar e apontar quais são as novas políticas que nós vamos implementar para os próximos anos e sem dúvida nenhuma esse debate é um debate que vai passar necessariamente pela discussão sobre o financiamento da cultura não só o financiamento em nível federal mas o financiamento nos estados e o financiamento nos municípios eu tenho dito nas andanças que eu faço para falar com os secretários de cultura de municípios e que eles têm uma visão exclusivamente de que ao se inserir no sistema nacional de cultura eles vão ter acesso a recurso federal eu tenho dito para eles o sistema ele não nos propõe um debate sobre como dividir o dinheiro do governo federal ele nos propõe um debate sobre quanto nós investimos estados municípios e união na cultura de que forma nós investimos na cultura então quando o sistema fala do fundo o fundo propõe uma discussão em nível local sobre o financiamento da cultura no campo federal nós temos uma infinidade de discussões temos agora provavelmente na terça-feira será colocado na pauta do congresso na câmara dos deputados a discussão sobre a PEC 150 que é um um desafio grande aprovar a PEC 150 por conta até da do posicionamento até do próprio governo de das dificuldades que enxerga com a aprovação da PEC 150 mas não apenas a PEC 150 está em pauta e em discussão o próprio pró-cultura é um espaço de discussão de debate sobre como que nós vamos fazer com que haja um equilíbrio a lei a lei agora revista que vai se transformando para a cultura ela propõe um mecanismo que se contrabalanceia né para um lado você tem as leis de incentivo à cultura que naturalmente dialogam com aquilo que é mais comercial pelo mecanismo que é utilizado pela forma como elas são aplicadas mas sem dúvida nenhuma nós temos que discutir o fundo nacional de cultura que é a ferramenta de equilíbrio do nível de investimento que a política pública realiza na cultura no Brasil se olharmos hoje há um desnível absurdo entre os investimentos que são feitos via lei Rouanet e os investimentos que são feitos via fundo nacional de cultura então esse debate é um debate importante de ser travado é um debate que a sociedade tem que travar com o governo e com o congresso é um debate que tem que ser travado dentro do congresso nacional para que nós consigamos permitir que essas políticas se equilibrem e apontem para novos caminhos a discussão em torno da regulamentação do fundo social do pré-sal que tem 50% dos seus rendimentos que ainda não estão definidos para qual é o investimento que vai ser feito a cultura é uma das áreas que podem receber investimentos do fundo social do pré-sal então há um conjunto de questões que são elementos essenciais para o passo seguinte que a gente vai dar em termos de inovação nas políticas públicas que vamos propor para o nosso país então para mim é uma grande satisfação aqui não na qualidade de dirigente do Ministério da Cultura mas na qualidade de militante de poder estar aqui tributar essa minha experiência tributar as minhas opiniões e debater ouvir sem a gente ouvir sem a gente abrir espaço democrático para discussão a gente não consegue implementar uma política que seja inclusiva uma política que permita a sociedade enxergar e se adonar da política pública e lutar pela política pública então acho que o primeiro passo é a gente estar aqui fazer esse debate buscar uma reflexão sobre quais os caminhos que a gente tem pela frente e quais são as ferramentas que a gente vai lançar a mão para alcançar os nossos novos objetivos então para isso Edmilson estou aqui à disposição do nosso partido espero que a gente consiga sair daqui com um debate bastante aprofundado um debate de fôlego que nos auxilie na construção do nosso inclusive do nosso plano de governo obrigado 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 Marcelo Marcelo eu gostaria de anunciar aqui a presença da Bel Melo diretora de fomento da Secretaria Municipal de Cultura da Capital São Paulo está também conosco aqui Fábio que é o diretor de programação da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo obrigado pela presença dos companheiros aqui da Secretaria obrigado sejam bem vindos antes de passar aqui tinha um outro informe que eu não estou encontrando bom já falei da programação de amanhã esse seminário é um seminário que visa isso que o Marcelo Pedro abordou aqui nós queremos atualizar programaticamente a nossa pauta da cultura do partido o nosso documento imaginação serviço do Brasil como já foi falado aqui ele é de 2002 nós queremos que de forma militante com a contribuição de todos e de todas a gente consiga atualizar e consiga ter uma nova produção para que a gente influencie o programa de governo não só o programa de governo da Dilma mas o programa de governo nos estados onde a gente tem as nossas disputas estaduais então isso é muito importante eu queria que nós não falamos no começo mas amanhã a gente vai ter oportunidade até porque alguns deles estarão coordenando mesas aqui nós temos um grupo de gestores de cultura de diretores e secretários municipais de cultura petistas de várias cidades já realizados me ajuda Débora três reuniões três né duas em São José dos Campos e a última foi em Rio em Salto a última foi em Salto e esse grupo a ideia é que ele continue mas amanhã os companheiros que estarão na mesa mediando aqui também poderão falar dessa experiência que está sendo muito interessante vou passar aqui para fala para fazer o encerramento dessa mesa de abertura o nosso companheiro antes eu vou fazer até um convite posso fazer para terça na terça-feira nós teremos no auditório do Ibirapuera a entrega da ordem do mérito cultural é feito pelo Ministério da Cultura é a maior condecoração do governo será feito no auditório do Ibirapuera estamos aguardando óbvio nossa ministra Marta Suplicy estará lá a presidenta Dilma é bem provável que esteja também mas nós temos além desses dois bons motivos um motivo muito especial de mobilizarmos todos nós que somos petistas e estarmos lá nosso companheiro Sérgio Mambert finalmente receberá a ordem do mérito cultural brasileiro aí eu estava brincando com ele falei Sérgio mas você não recebeu ainda ele falou não é porque é eu que organizava entendeu com a palavra aqui nosso companheiro Sérgio Mambert boa tarde companheiros companheiras e do presidente querido secretário nacional de cultura do PT de Milson o de Fran nosso querido Tadeu de Souza Ana Xander do movimento sem terra querido Marcelo Pedroso representando aqui a ministra Marta Suplicy muito bem vindo eu acho que eu estava preocupado de que o ministério não tivesse representado oficialmente aqui eu acho que foi muito bem representado pelo Marcelo que está com uma secretaria muito estratégica não é Marcelo? muito difícil eu que tive 10 anos no ministério da cultura sei do papel importante que é a secretaria executiva e certamente estou aqui para testemunhar também um pouco do que ele falou das conquistas que foram realmente feitas durante esses últimos 10 anos que se deveu principalmente ao desejo político do nosso a vontade política do nosso presidente Lula certamente com a continuidade depois com a nossa presidenta Dilma Rousseff e mas que a gente sabe que nem tudo tem uma forma linear se tivermos outros ministros a gente teve vamos dizer diferentes formas de condução do ministério embora estivéssemos ali nos monitorando pelo resultado das conferências tanto que nós hoje se tem alguma conquista concreta é o plano nacional de cultura que é o planejamento da cultura para os próximos 10 anos que é o desafio que está aqui vamos dizer nesse seminário e que certamente será alimentador não só da participação do nosso partido na conferência nacional que a conferência nacional tem o poder de alterar inclusive o próprio plano e o plano tem revisão de 4 em 4 anos mas a ocasião da conferência nacional é uma ocasião de você aprofundar as teses do plano as resoluções e as metas do plano nacional de cultura certamente é um momento importante que eu tenho certeza que esses seminários estão sendo realizados nacionalmente não só contribuirão para o debate que vai ser feito na terceira conferência nacional de cultura mas certamente alimentará também o programa de governo da nossa querida presidenta Dilma para sua reeleição e eu acho que é o momento de a gente realmente fazer um balanço dessa conferência daquilo que nós avançamos e onde houve retrocesso e por que que houve entendeu porque infelizmente as coisas não se dão de uma maneira linear a gente estava falando aqui de algumas políticas eu fui o secretário de identidade de diversidade cultural o ministério da cultura é signatário da convenção da diversidade cultural que é o documento mais importante da cultura onde tudo isso que nós estamos discutindo aqui é e que foi vamos dizer a bandeira de luta e dessas conquistas durante esses últimos dez anos que nós já desde 2005 somos signatários da convenção da diversidade cultural e o plano nacional de cultura já foi moldado em função desse conceito da diversidade cultural mas também porque os nossos o ministério da cultura como disse o Marcelo tem uma complexidade própria ministra Marta Suprici quando assumiu o ministério ela confessou publicamente que ela não tinha ideia da complexidade da importância estratégica da cultura na verdade ainda isso é um tema que nós temos muita dificuldade de lidar dentro do próprio partido embora no partido o partido dos trabalhadores nasceu sob o signo de um ato cultural teve na sua militância ativa desde homens como António Cândido mulheres como Lélia Brambo eu não vou deixar esses dois como dois embrambas nesse processo mas temos aí a nossa querida pensadora Madelena Chaui e toda uma militância que durante esses últimos anos esses últimos 30 anos vem discutindo a questão da cultura e que certamente alimentou e deu consistência as propostas do ministro Gilberto Gil que foi extremamente fiel vamos dizer as discussões que nós tínhamos acumuladas porque o PT era o partido que desde 1994 fazia o seu programa de cultura a partir de uma ampla consulta nacional e naquela época nós tínhamos uma sede aqui do comitê central da campanha que era aqui na Barra Funda nós tínhamos um telefone nós tínhamos miliógrafo não tinha computador e em três meses nós conseguimos conversar com a maior parte dos estados brasileiros fizemos encontros estaduais para definir os delegados que viriam para o encontro nacional que se deu porque nós garantimos porque o Marco Aurélio Garcia falou a gente não vai ter tempo a melhor a gente fazer entre os intelectuais aqui de São Paulo a gente convida alguns de Minas Gerais do Rio Grande do Sul e a gente tem já uma discussão mais ou menos vamos dizer sintetizada em algumas propostas que eu acho que dá para a gente fazer um programa de cultura aí nós aí éramos eu Esther Gosta Dede Pietro é um grupo de pessoas que estavam ali e que depois se juntou a outras pessoas que tinham a mesma preocupação nacionalmente no momento em que Lula lançava as caravanas da cidadania a gente não podia fazer um projeto de cultura que era sobre a diversidade cultural brasileira sem consultar a diversidade cultural os estados tinham que estar presentes e tinham que estar participando ativamente da construção desse projeto de cultura que chamou-se como cultura como invenção do futuro que foi o projeto alimentador a partir de administrações como a de Santo André entendeu a partir de administrações como a da Mariana Chaúi aqui em São Paulo administrações como a do PT em Porto Alegre mas também de outros projetos de cultura desde a época do Estado Novo e inclusive Ministérios da Cultura Internacionais que tinham proximidade com aquilo que nós achamos que era importante e principalmente numa sintomia com as discussões que estavam acontecendo a nível da Unesco que culminaram com a Convenção da Diversidade Cultural então nós tínhamos um acúmulo de uma discussão da questão cultural e de um projeto cultural realmente democrático que o senhor Vefor quando foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique como ministro da Cultura o Gilberto Gil que naquela época estava apoiando o governo Fernando Henrique nos procurou em nome do Vefor pedindo o nosso documento porque o Fernando Henrique não tinha projeto cultural a verdade era essa quer dizer dizem que nós somos a continuidade dele pelo menos nessa questão da cultura me parece que não graças a Deus e acontece o seguinte que o Vefor ele usou o discurso mas fez exatamente o contrário que eu acho que esse é o grande perigo que está um pouco o que está acontecendo em Santo André porque a comunidade organizou o projeto que participou a sociedade civil participou da construção do programa de governo e de repente o programa de governo foi loteado e realmente eles estão enfrentando a um ponto e que de repente aí Marcelo aí eu acho que é uma coisa que de repente o Américo tem que tomar conhecimento para que não aconteça isso de que de repente haja uma ficção aí não tem Conselho Municipal de Cultura mas não é Conselho Municipal de Cultura entendeu justamente no sentido de alavancar verbas então a gente sabe que existe esse fisiologismo e as pessoas estão raciocinando em função de verba e não em função da construção que o Sistema Nacional de Cultura pretende que o Plano Nacional de Cultura é o grande projeto o sistema ele é o articulador esse o Plano Nacional de Cultura não existirá sem que o Sistema Nacional de Cultura funcione plenamente para ele funcionar plenamente é preciso que a sociedade civil esteja presente porque uma das características eu acho da política do modo petista de governar é a participação da sociedade civil que é uma condição essencial da convenção da diversidade cultural então nós temos que nessas mesas que vão acontecer amanhã nós temos que trazer um pouco o aspecto crítico aqui sei lá o Rudi Fran veio aqui trazer preocupação dele veio fazer algumas provocações acho que todos nós aqui estamos preocupados e sabemos que o Ministério da Cultura avançou muito eu acho que a ministra Marta Suplicy ela veio num momento muito especial a ministra tem feito um esforço enorme de se apropriar das políticas que tem sido desenvolvidas pelo Ministério a gente tinha alguns gargalos aí com relação a questão dos pontos de cultura que vieram sendo resolvidas de alguma forma já na gestão da Ano de Holanda mas que foram com muita dificuldade e certamente tínhamos uma pauta parlamentar aí que era desde a aprovação do Sistema Nacional do Vale Cultura que vai trazer justamente um investimento não mais no apoio à produção artística mas no acesso fazendo com que na outra ponta também a gente tenha um investimento aí importante tem também eu não sei como é que está o ProCultura não sei qual é a possibilidade está parado por enquanto está avançando não saiu da Câmara mas o ProCultura eu acho que esse ano ainda não dá mas eu tenho a impressão que o ano que vem nós teremos ProCultura sim e ProCultura também muda completamente essa visão vamos dizer que veio do governo Fernando Henrique essa política puramente de patrocínio a partir dos grupos econômicos que sempre foram beneficiados e que democratiza muito o acesso a esses novos recursos e o Marcelo falou também do Fundo Social do Pré-Sal o Fundo Social do Pré-Sal que foi uma foi inclusive uma conquista nossa mas que foi construída pela presidenta Dilma quando ainda estava na Casa Civil durante o governo Lula e que certamente será uma redenção para a gente porque aí a gente vai ter recursos realmente vamos dizer substanciais para desenvolver um projeto cultural entendeu eu acho que aí nós temos que estar preparados e temos que ter e acho que aí o Sistema Nacional de Cultura e toda a participação da sociedade civil vai ser essencial para nós garantirmos um projeto realmente participativo e que eu acho que é a garantia de continuidade de construção do processo democrático porque quem determina realmente o grau de cidadania e que eu acho que é o tempo que a gente vai discutir amanhã de manhã a cidadania cultural do século XXI é justamente a participação da sociedade nas decisões e a cultura ela é o cerne inclusive na dimensão econômica porque hoje as três grandes linhas de ação do ministério a linha simbólica a linha de inclusão que é da criação a linha de cidadania que é de garantia dos direitos dos direitos culturais e também a questão da economia da cultura nós tivemos a criação da secretaria da economia criativa que não avançou muito agora a ministra está preocupada em fazer com que ela avance mas vamos ter a conta satélite da cultura ou seja é fundamental que a gente tenha vamos dizer condições de ter uma sustentabilidade para os processos culturais entendeu para que também a gente não fique eternamente prisioneiro desses recursos é fundamental que a gente tenha um mercado consumidor ou seja que o acesso seja garantido a preços realmente que estejam à altura da possibilidade real das pessoas de pagar para que a gente possa ter vamos dizer que a economia da cultura se ela tenha vamos dizer uma ela se efetive realmente no sentido justamente de garantir o acesso democrático a gente sabe que a cultura movimenta uma economia muito grande através da própria indústria cultural e de tudo que envolve o universo da criação que hoje nós temos moda temos design temos arquitetura mas é fundamental que a gente tenha vamos dizer principalmente nas artes tradicionais a gente tenha condições de fazer com que o teatro a dança o cinema eles possam ter um retorno e se financie não dependam tanto não tem essa dependência tão escravizadora dos recursos públicos porque a verdade é essa hoje uma peça de teatro tem ela dois atores tem ela dez atores tem ela vinte atores ela necessita ter o patrocínio se não tem o patrocínio ela não sobrevive porque a mídia é cara o lugar dos teatros é caro para viajar e para fazer circular toda essa produção cultural é muito difícil então aí a gente tem aí questões e desafios muito grandes para que a gente possa ter vamos dizer realmente a plenitude vamos dizer dessas 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 desses três eixos aí para que a gente tenha um projeto de cultura realmente democrático que realmente se faça presente quando a gente defendeu a posição a gente defendeu agora na 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 Rio mais 20 justamente a cultura como quarto eixo da da cultura da sustentabilidade do desenvolvimento econômico entendeu e eu acho que é por aí mas certamente isso é uma complexidade que vai fazer com que a gente também esteja muito presente eu acho que aí essa militância tem que ser muito grande aí no caso da escola livre de teatro eu queria dizer que eu me encontro totalmente à disposição para participar das reivindicações que eles estão fazendo justamente porque é muito referencial vamos dizer do processo de construção do projeto cultural brasileiro a Santo André tem um papel muito importante o presidente Lula se envolveu pessoalmente na candidatura do 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 então eu até estava sugerindo a eles que levassem essa demanda que acho que podemos todos nós assinar aqui referendar no instituto da cidadania para que o Lula fique sabendo o que está acontecendo e que ele possa ter uma intervenção direta nesse sentido mas acho que a gente vai ter essa oportunidade de estar conversando Edmilson agradeço muito eu não estou mais no ministério nesse momento mas estou participando estou aqui os companheiros do MST eu tive recentemente um encontro com a juventude e com os garotos do MST mais de dois mil aqui da região sul e eram dezesseis escolas todo esse processo da cultura ligada à questão da educação mais de duas mil duas mil e tantas crianças apresentando seus trabalhos e numa militância tinha tinha do período da tarde eles trabalhavam em formação política ou seja um trabalho maravilhoso na época que eu estava na Secretaria da Identidade nós criamos a rede cultural da terra infelizmente por descaminhos tudo isso ficou um pouco paralisado na hora em que se fundiu a Secretaria da Identidade com a Secretaria da Cidadania ficou muito prejudicada a política dos segmentos política para os ciganos a política das culturas populares tudo isso ficou um pouco porque a dimensão que tinha assumido os pontos de cultura e os problemas que tinham que ser enfrentados era tão grande que a Secretária Marcia Rollemberg ela ficou muito contingenciada por esse processo então é fundamental que a gente volte de novo a fortalecer essa Secretaria para que a Secretaria da Universidade possa estar realmente se dirigindo e construindo essas políticas com os movimentos sociais que eu acho que foi talvez uma das marcas mais profundas que nós tivemos certamente junto com os pontos de cultura uma das marcas mais importantes que a gente teve durante os oito anos do governo Lula e que certamente precisamos repetir precisamos avançar mais eu acho que toda a questão da cultura digital eu acho que passa a ser tem um papel estratégico também a questão do direito autoral nós temos questões aí e principalmente incorporar a cultura como um fator fundamental no conceito de desenvolvimento que a gente quer para esse país então eu acho que nós vamos ter bastante coisa para conversar aqui e levar para a Conferência Nacional de Cultura eu acho que a gente tem que estar sempre entusiasmado eu fico muito chateado quando eu vejo coisas como essa acontecendo em Santo André mas não é só em Santo André isso ainda acontece bastante eu acho que é por isso que nós somos militantes e se nós chegamos onde nós chegamos foi graças a participação efetiva da sociedade brasileira o nosso voto não foi de graça então a gente tem que também saber cobrar dos nossos governantes compromissos assumidos durante a campanha e ajudar essa construção que não é simples e aí nós temos que pensar também nos nossos irmãos aqui da América do Sul e certamente aí eu acho que os movimentos sociais podem ter um papel muito importante e podem estar muito presentes e nos ajudar muito nessa construção obrigado 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 campeleiro Sérgio Mamberti gostaria de anunciar aqui a presença e saudar também nosso companheiro Luciano Lube nosso ex-secretário de cultura de Osasco nosso atual coordenador de relações internacionais obrigado Luciano quando eu fui ex-secretário lá na minha cidade Luciano às vezes a pessoa ia no microfone e falava eu gostaria de cumprimentar o saudoso que faz muita falta ex-secretário as pessoas pensavam que a gente tinha morrido mas ele morreu o Lube foi muito importante no processo lá em Osasco continua no governo mas na coordenadoria das relações internacionais o companheiro tem contribuído de forma muito efetiva onde que está anunciar também a companheira Cíntia que é do coletivo está aqui que é que é nossa secretária de juventude de Osasco e é do nosso coletivo também estadual de cultura seja bem-vinda eu vou agradecer aqui os que eu estou vendo tem um coletivo estadual que foi eleito na última encontro estadual de cultura então nós temos uma direção o Tadeu é o coordenador mas nós temos aqui eu estou vendo daqui só eu queria que é importante rapidinho chamar a atenção para um detalhe os últimos encontros de setoriais que aconteceu em novembro do ano passado só para a gente sentir o quanto a cultura está crescendo dentro do Partido dos Trabalhadores foi o maior encontro de setoriais com 350 militantes 357 militantes foi maior do que o sindical então está está puçando a cultura dentro do Partido dos Trabalhadores felizmente está aqui olha o Mota que é do coletivo Roseli Rose Simone Valmir Cíntia que eu já anunciei eu não estou vendo todo mundo daqui mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todo o coletivo estadual de cultura do PT de São Paulo gostaria de anunciar aqui representando o nosso querido deputado federal Vicentinho o companheiro Damasio Soares está conosco aqui seja bem vindo companheiro só anunciar que esse seminário tem esta abertura e nós teremos amanhã no dia de hoje foram credenciados 122 companheiros e companheiras que participam desse seminário aqui em São Paulo parabéns a todos nós e a mobilização de todos nós nós eu conversei um pouco aqui na mesa para a gente fazer o seguinte encaminhamento nós estamos faltam 20 para as 9 eu gostaria de pactuar com vocês de nós colocarmos o teto de 9 horas mais 20 minutos e nós abriríamos aqui 4 5 falas a pessoa pode falar sobre o que foi falado alguma ponderação embora amanhã também vai estar aberto para a palavra de todos podemos fazer desse jeito? pedir né Edmilson para que as pessoas fossem rápidas nas suas colocações porque amanhã o espaço vai vai estar aberto para isso o mais sucinto possível para a gente poder cumprir o horário tudo bem? Rosário é a primeira Rosário ela vai fazer vai fazer uma fala boa noite eu sou do gabinete do vereador Nabil na verdade queria dar um informe e fazer um convite a prefeitura mandou o orçamento para a câmara e a gente está num momento de audiências públicas para discussão do orçamento todo mundo sabe que a luta é por 2% para o orçamento da cultura e embora a secretaria tenha feito uma proposta maior com a crise dos transportes e uma série de coisas que tem acontecido na cidade o orçamento enviado à câmara é nominalmente se a gente pegar os números é um pouquinho maior do que o orçamento que está vigente esse ano mas em termos percentuais se não é igual ele é um pouquinho menor do que o orçamento de 2013 então o orçamento não chegará a 1% há uma mobilização na cidade especialmente dos grupos de periferia que estarão na câmara participando da audiência e eu queria convidar os presentes que estão aqui que militam ou atuam na cidade para estar lá vai ser na câmara municipal das 14 às 17 horas além de tudo a câmara fez uma divulgação e colocou no site uma informação errada do horário da audiência estava divulgado das 10 às 14 a gente ficou sabendo agora então vai ser na próxima segunda-feira agora dia 4 das 14 às 17 horas na câmara junto com várias outras secretarias mas em geral nessas audiências a cultura se destaca e a gente tem conseguido todo ano elevar um pouquinho o orçamento para além das emendas dos vereadores o relator costuma se sensibilizar com isso obrigado obrigado companheira Rosário companheiro Camilo tem a palavra aqui boa noite boa noite a todos a todas meu nome é Camilo eu estou como coordenador do setorial de cultura do PT diretório municipal do PT de Rio claro também estou atualmente como presidente do conselho municipal de política cultural recém criado lá essa minha fala ela vai se encaixar um pouco mais no dia de amanhã com certeza mas eu quis aproveitar a oportunidade porque em cima das falas que foram feitas aqui o setorial de cultura de Rio Claro prevendo já esse seminário e o tema dos desafios para os próximos 10 anos definiu uma pauta tem uma pauta bem definida para o papel dos municípios para os desafios daqui para frente nós temos plena consciência do momento histórico da implantação do sistema nacional de cultura e a nossa preocupação estava sendo do papel que cada ente federado vai passar a cumprir daqui para frente quando o sistema realmente estiver implantado com a participação dos municípios e dos estados pensando nisso Rio Claro avançou muito no debate acerca da prioridade hoje a gente tem a secretaria de cultura com o PT também nós estamos participando via setorial do planejamento direto da secretaria e para a gente é muito claro a importância da formação artística formação em cultura só que é uma formação para além do que os documentos do sistema nacional de cultura tem trazido os documentos do sistema nacional de cultura falam em formação muito no sentido de formação do gestor formação política das políticas culturais e a gente está entendendo a importância da formação de cultura como a formação do cidadão pegar um exemplo o cidadão que vai passar a aprender a tocar um violão a produzir um filme essa deveria a gente está entendendo que essa deveria ser a prioridade em cima disso nós elaboramos um documento depois eu gostaria de passar esse documento para todo mundo mas que seja aí uma pauta de discussão e com uma proposta de que a partir do momento que forem criadas as comissões bipartites e tripartites inevitavelmente eu acho que o principal tema aí vai ser a regulamentação do fundo como que vai se dar os repasses fundo a fundo e para além do repasse fundo a fundo que essa formação fosse entendida de uma maneira para além desse repasse fundo a fundo nossa proposta é que se pense em alguma coisa relacionada e muito parecida com o que é feito com o Fundeb na educação de repente até me veio agora na fala do Marcelo pensando aí no fundo social do pré-sal mas que o repasse ao invés de se dar fundo a fundo que pode ser destinado para a produção e para a difusão que ele possa ser feito a partir do atrelamento ao número de participantes dos programas então fica aí como uma sugestão de pauta eu vou trazer um documento impresso para amanhã e aí a gente vai discutindo em cima obrigado boa noite a todos obrigado companheiro Camilo olha se inscreveram aqui Altair Daniel Luciano Lube Paulo e no final nós teremos uma participação especial aqui surpresa entendeu que nós contratamos aí o cachê vai ser pago ao final veio de longe então o próximo aqui assim Altair bom boa noite a todos eu eu fui secretário de diretor de cultura em Santo André fundei a escola livre eu Maria Thaís e Celso Frateschi não é e vestido extremamente solidarizado com vocês estou à disposição da escola livre para a gente reforçar essa questão que eu acho um absurdo mas na verdade eu gostaria de dizer que os serviços públicos culturais não é só de Santo André o problema não vamos mistificar essa coisa o problema dos serviços culturais está pobre em todos os lugares o Sérgio sabe muito bem que as próprias prefeituras petistas investem muito menos em cultura hoje do que antes Santo André houve uma época em que o orçamento era 6% da cultura 4% da cultura com construção chegou a ser 6% então a gente vê que existe essa pobreza mas eu estou extremamente solista se vocês quiserem a gente vai lá conversa eu tenho alguma entrada no governo eu posso tentar resolver alguma coisa lá com vocês agora outra coisa que eu acho que infelizmente eu não vou estar aqui amanhã eu acho que algumas coisas a gente vai ter que rever no PT que é a questão exatamente do que se diz de coalizão quer dizer coalizão não significa perder identidade nós estamos num processo que é assim a gente mantém a coalizão mas as gestões que se dane nós temos que inverter essa coisa nós temos que ter a coalizão mas que os princípios do partido tem que ser mantidos tem que ser garantidos o que não pode e o que aconteceu talvez em Santo André aconteceu em outros lugares foi a chamada coalizão de porteira aberta qual é a coalizão da porteira aberta cada secretário faz o que quer dentro da sua secretaria e isso que eu acho que é o grande problema que aconteceu e está acontecendo em outras coisas uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante eu acho essa questão da gente estar discutindo e conversando aqui hoje mas eu acho que isso tem que ser como tem que ter sempre é uma descentralização na verdade da discussão da política de cultura na cidade eu conclamo até uma coisa seguinte nós petistas não poderíamos estar esperando a PEC nós deveríamos como petista ter os 2% da cultura todo governo petista deveria ter os 2% da cultura como uma referência do que é possível fazer eu acho que é uma possibilidade que a gente tinha que fazer não só esperar a PEC votar para a gente ter 2% mas o PT teria que ter os seus 2% da política de cultura eu acho que era importantíssimo que essa discussão fosse ampliada fosse aprofundada que os governos budistas assumissem essa questão os 2% é do PT porque eu acho um absurdo um partido que viveu e que tem na sua memória a lembrança a cultura vai esperar a PEC não faz agora faz agora e diz aos outros nós estamos fazendo então a proposta que eu digo o PT vai fazer os seus 2% de orçamento já fizemos outras vezes então eu não entendo entendeu porque Porto Alegre fez Santo André fez não é quer dizer porque teve 2% ou 4% e nunca perguntou nada o Celso Daniel dizia o que que precisa tanto isso eu não posso mas menos de 3% eu não dou eu dou nós tínhamos então é essa que a minha proposta principal é que os governos petistas honrem os 2% do orçamento dos seus municípios obrigado 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 companheira antes da companheira anunciar aqui também o Pedro que é o nosso companheiro que é lá da sub subprefeitura do Butantanas coordenador de cultura obrigado pela presença Daniel Boa noite aos companheiros e as companheiras como foi apresentado aqui pelo administrador me chamo Daniel além de ser da direção executiva da União Nacional dos Estudantes eu também sou da direção nacional da juventude do PT e ocupo a coordenação de cultura eu acho que primeiramente vale saudar aqui a realização desse espaço saudar toda a mesa todas as explanações que nós tivemos aqui foi essencialmente importante ressaltar que os desafios do PT para o próximo período eles são inúmeros de fato a gente sai de um processo interno meio que empurrado pelo levante que houve nas ruas nós estávamos internamente voltados para o balanço dos 10 anos do PT no governo mas as ruas nos disseram que nós tínhamos que caminhar em outro sentido que nós precisávamos avançar na visualização enfim no apontamento do que serão os próximos 10 anos e eu acho que a cultura ela entra nesse bojo nessa próxima enfim nesse planejamento como elemento central para a transformação para esse reencantamento do PT enfim para trazer essa juventude que saiu às ruas em junho para continuar a luta conosco nesse processo entendendo que o PT é um instrumento essencial para a transformação do nosso país e aí eu acho que não resta as dúvidas de que os 10 anos todo o avanço que nós tivemos na pauta da cultura eles são imensos as gestões aí no ministério deram visibilidade a essa pauta nós temos um instrumento essencial que é o Vale Cultura mas algumas coisas eu acho que ainda a gente ainda precisa discutir uma coisa que tem enfim está em voga tem sido debatido muito é a questão do acesso à cultura nós tivemos recentemente a aprovação do Estatuto da Juventude que dentro do seu texto lá coloca uma cota de 40% para acesso da juventude aos espaços de cultura a juventude do PT se posicionou contrariamente a essa cota por entender que estava restringindo a entrada da juventude ao acesso da juventude à cultura mas após a aprovação do Estatuto isso não parou por aí agora a gente tem um PL de 2012 se eu não me engano o número dele é 188 que além de estabelecer a cota de 40% para a juventude coloca nessa mesma cota as pessoas portadoras de deficiência e as pessoas idosas então eu acho que esse é um ponto que nós precisamos discutir aqui nesse seminário e para finalizar é só me colocar à disposição da Secretaria Nacional de Cultura em nome da juventude do PT para que a gente possa construir esses seminários no Brasil enfim nos outros estados em que ele vai acontecer e colocar à disposição também dos companheiros que falaram aqui da questão que está acontecendo lá em Santander eu acho que depois que acabar aqui a gente pode sentar e conversar inclusive quero ter mais detalhes do porquê isso está acontecendo e vou remeter à juventude do PT para que a gente possa se posicionar Obrigado Obrigado companheira Daniel companheiro Luciano Lube depois do Luciano o Paulo que é o último Boa noite companheiras companheiros me permitam cumprimentar todos aqui em nome da única mulher na mesa Ana e também ali do Moisés da Rocha grande Moisés prazer vê-lo bom pessoal primeiramente saudar todos nós que estamos aqui pela realização desse seminário é muito importante a gente debater cultura nesse momento que nós estamos atravessando porque é um momento crucial na discussão com a sociedade e também porque é um momento em que o Partido dos Trabalhadores passa por um período fundamental também de reflexão nós estamos aí às vésperas do PED então eu queria sugerir aí até na esteira da fala do Mambert que a gente não perdesse de vista nesse seminário em momento algum a discussão sobre a conferência que vai acontecer agora em novembro que a gente não perdesse de vista também a discussão sobre o PED que nós vamos votar agora no próximo dia 10 isso tem que estar na nossa cabeça o tempo todo nesse seminário e também eu queria aproveitar para falar aqui um pouquinho nós estamos aqui com a presença do Núcleo Roda Viva de Cultura do PT de Osasco nós tivemos a oportunidade junto com esse coletivo de participar da gestão do ex-prefeito Emílio de Souza de Osasco que inclusive manda um abraço para todo mundo aqui o prefeito Lápas também manda esse abraço então nós tivemos a oportunidade de participar da gestão da cultura durante a gestão do prefeito Emílio inclusive recebemos o Mambert lá junto com a ex-ministra Ana de Holanda com o Graça e tudo quando fizemos o nosso congresso brasileiro de teatro e sediamos esse congresso lá em Osasco em 2011 e durante essa nossa passagem pela Secretaria da Cultura de Osasco nós construímos o Conselho Municipal de Política Cultural com Cultura que tem algumas características bastante interessantes o conselho é formado em sua maioria por membros da sociedade civil e o conselho tem caráter deliberativo sobre ocupação de espaços e sobre a destinação dos recursos do fundo municipal isso representou dentro da cidade um avanço muito grande imagino que inclusive no Brasil isso representa um avanço muito grande esse caráter deliberativo de um conselho que tem maioria na sociedade civil e nós estamos agora terminando a gestão o mandato dos conselheiros da primeira turma devemos ter agora no final do ano início do ano que vem a eleição para a próxima equipe para os próximos conselheiros e a gente está numa cruzada lá em Osasco núcleo Roda Viva junto com outros militantes da cultura de Osasco para que a gente possa garantir o conselho funcionando com condições para funcionar com representatividade efetiva com legitimidade então isso é um é uma luta nossa constante do dia a dia porque como falava aqui o companheiro de Santo André às vezes a governabilidade ela está presente em todas as gestões não só as do PT mas de todos os outros partidos então a gente compreende as mudanças que acontecem em virtude do cenário político que se estabelece agora o que a gente não pode perder são as conquistas do Partido dos Trabalhadores isso não pode perder a gente não tem problema nenhum lá com relação ao fato de ter havido uma inversão na gestão da secretaria do ponto de vista partidário mas o que nos preocupa é quando essa inversão é ideológica aí a gente tem que tomar muito cuidado então nós estamos empenhando então nós estamos